No fim da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista colocou em ação uma arma que poderia ter mudado tudo, o Messerschmitt Mi-262, o primeiro caça a jato da história. Enquanto os aliados ainda usavam aviões movidos a hélice, esse monstro dos céus atingia velocidades superiores a 850 km por hora, muito acima dos caças tradicionais. Ele era rápido, letal e praticamente impossível de ser alcançado em combate direto. Quando entrou em operação em 1944, o Mi-262 começou a derrubar bombardeiros aliados com facilidade, usando seu incrível poder de fogo. Mas por que ele não virou o jogo para os nazistas? A resposta está na escassez de materiais, sabotagens internas e no atraso na produção. Hitler também insistiu que o caça fosse usado como bombardeiro, desperdiçando seu verdadeiro potencial. No fim, apenas cerca de 300 unidades entraram em combate, tarde demais para mudar o destino da guerra. O Mi-262 provou ser uma inovação à frente do seu tempo e serviu de inspiração para os jatos modernos que dominam os céus até hoje. Mas e se ele tivesse sido produzido em massa desde o início? Será que a guerra teria tido um desfecho diferente? Se curtiu esse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para mais curiosidades históricas. Você acha que o Mi-262 poderia ter mudado o destino da guerra? Comente aí!